19 jogos e uma competição é isso que o Atlético tem até o final da temporada e não que isso faça a temporada do Atlético ter perdido emoção não que isso faça a temporada do Atlético ter perdido objetivos o Atlético ainda tem grandes objetivos no campeonato brasileiro por isso que eu sou super contra dessa teoria que o campeonato acabou muito pelo contrário a gente tem muito, muito, muito campeonato ainda mas a partir do momento que a gente não está em mais competições e a partir do momento que o foco total é uma competição só eu acho que o Atlético pode ter o luxo e os clubes que estão na situação do Atlético que só tem o campeonato brasileiro por exemplo, o Grêmio que não sei se vai passar na Copa do Brasil eu acabei de lembrar que o Grêmio está na Copa do Brasil enfim, o Bragantino, acho que não está mais em nenhuma competição beleza, vou botar o Bragantino e que luxo é esse que eu estou falando? a partir de agora, acho que o Atlético pode ter o luxo de ter um time titular eu entendo que ao longo da temporada os jogadores precisam ser poupados os jogadores precisam ser preservados para que o Atlético possa ter o mínimo de competitividade nas mais diversas competições nas mais diversas frentes nos mais diversos objetivos mas a partir do momento que só tem o campeonato brasileiro eu acho que o Atlético não perde em absolutamente nada em definir 11 titulares e óbvio que esses titulares não precisam estar acima do bem e do mal se esses caras não estiverem correspondendo e outro estiver no banco de reservas e entrar e mostrar mais potencial beleza, escala esse cara mas eu estou falando ter uma estrutura ter um corpo docente ali que os caras olhem e falem esse é o Atlético eu acho que a gente precisa dar um pouquinho mais de cara a esse time porque eu acho que vai ajudar criar uma identidade, sabe? eu acho que vai ajudar no Atlético saber jogar um pouquinho mais de campeonato brasileiro eu acho que ajuda na constância se o Atlético tiver um time titular definido eu acho que ele pode ser mais constante eu acho que é isso que ainda falta para o Atlético decolar no campeonato brasileiro para o Atlético aprender a jogar o campeonato brasileiro eu não quero que o Atlético ele só decole daqui para frente o campeonato brasileiro eu quero que o Atlético saiba jogar o campeonato brasileiro de vez para que em 2024 a gente faça uma competição melhor 2025 melhor e que a gente volte a brigar pelo título brasileiro 2001, 2004 são anos onde a gente consegue brigar pelo título brasileiro mas já tem bastante tempo acho que está na hora de brigar pelo título brasileiro e assim, acho que 2023, por exemplo pode ser um grande ano para a gente voltar a frequentar o G4 já que o Atlético há muito tempo não está no G4 desde 2013 vou lembrar vocês que a KTO patrocina esse canal a melhor casa de apostas do Brasil utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO lembrando que campeonatos internacionais La Liga já voltou Premier League já voltou campeonato português já voltou acho que o italiano ainda não começa o alemão essa semana então tem bastante coisa legal e óbvio, campeonato brasileiro Copa do Brasil Copa Sul-Americana Copa Libertadores o Atlético não está mais nas Copas mas a KTO está em todas beleza? e qual é o nosso desafio aqui? nosso desafio é basicamente escalar o Atlético eu botei o Atlético na formação que o Atlético ele costuma atacar que fica mais legalzinho, né? a gente escalar o Atlético atacando do que o Atlético defender e eu vou começar no gol sem mistério nenhum, Bento, né? assim, apesar de achar que o Bento não vive o seu melhor momento e acho que poucos vivem seus melhores momentos assim no Atlético sabe? acho que tem muito a ver com a eliminação com uma certa insegurança mas mesmo assim é um Atlético que tem ali no Bento uma referência, né? pra mim ainda é um dos melhores goleiros do Brasil existe muito a comparação do Bento com o Lucas Perry o Perry vem falhando aí em alguns lances então, assim, a torcida do Atlético em cada falha do Perry fala ah, mas se fosse o Bento não falharia e cara, provavelmente não falharia a gente fala de um Bento que não vive seu melhor momento mas está longe de estar num momento complicado está longe de ser um problema do Atlético o gol, sabe? então, Bento, o gol agora começa esse trio de zaga, podemos chamar assim é um trio de construção inicial nosso mano, o Cacá acho que entrou pra ser titular absoluto da zaga, né? eu tava pensando sobre o Cacá cara, ele me veio na cabeça assim puta, o Atlético não investiria no jogador tanto quanto investiu no Cacá eu nem falo em grana mas eu falo em tempo quantos mercados o Atlético ali não foi no Cacá, né? pra esse jogador chegar e não ter o mínimo de qualidade, sabe? e o Cacá chegou e já mostrou que tem essa qualidade então o Cacá pra mim entra nessa defesa Thiago Heleno líder absoluto da defesa do Atlético pode não ser a melhor temporada do Thiago Heleno pra muitos, tá? mas ainda é um Thiago Heleno que eu acho um zagueiro de bom nível acho que vem fazendo boas partidas vou lançar o outro ali e ainda dá uns moles mas acho que a chegada do Cacá tende muito a potencializar o Thiago Heleno isso é muito interessante e pra terminar essa construção ainda é o Esquivel o Esquivel, eu gosto mais dele nesse ponto do que ele super avançando e atacando não vejo muito do perfil do Esquivel acho que o Esquivel ele é mais um lateral defensor mesmo um lateral construtor do que esse cara de profundidade de muita subida e tudo mais vamos pra dupla de volantes? a minha dupla de volantes é ideal, tá? aí você vai me perguntar pô Thiago, Vidal e Fernandinho não podem ser esses volantes? eu acho que não eu vou ser bem sincero com vocês que eu acho que não acho que Vidal e Fernandinho juntos a gente perde muita combatividade a gente perde muita intensidade a gente perde muita coisa nesse meio campo com Vidal e Fernandinho juntos, sabe? então o que eu vou falar pra vocês é que eu não abriria a mão de um cabeça diária Fernandinho, com certeza eu não vou falar que o Gumoura ganhou a vaga do Eric o Eric não vive um bom momento, tá? eu acho que desde aquele gol contra o Flamengo não é um grande momento do Eric mas pra mim ainda é o titular o Fernandinho é indiscutível pra mim é o melhor jogador do futebol brasileiro o melhor jogador do time é um nível de assertividade bizarra parece outro jogo quando tá no pé do Fernandinho parece quando o Fernandinho ele tá em campo e toca na bola e a impressão que dá é que cada vez mais toca na bola porque o time precisa muito do Fernandinho fazendo várias e várias coisas o jogo ele acontece de maneira diferente muito melhor então assim não tem nem como pensar em não ter o Fernandinho aqui na equipe eu tô mantendo a estrutura que o Wesley traz, tá? a partir de agora eu preciso falar com vocês seria muito aproveitador da minha parte não botar os jogadores que ainda estão no departamento médico então eu vou contar com os jogadores do departamento médico pra escalar essa reta final de Atlético por exemplo no lado direito eu vou botar o Kelvin cara é inegável primeiro quanto o time do Wesley utiliza o lado do campo e segundo vem dando assistências vem ajudando por exemplo contra o Cuiabá mesmo acho que fez uma partida horrorosa mas deu assistência então isso vai garantindo o Kelvin e o Madison defensivamente a gente sabe que tem problemas sérios então eu escalo o Kelvin mais por medo do Madison do que por certeza do Kelvin Christian quando voltar pra mim é esse cara pelo lado esquerdo pra mim é um dos grandes reforços tá? do momento que o Atlético vive a gente tem a expectativa da entrada dos Apelli no time a gente tem a expectativa do Kaká consertando essa zaga mas desde que o Christian saiu o Atlético deu uma desorganizada ali depois voltou mas ainda é um time que sente muita falta do Christian então pra mim um dos grandes reforços pra esse sprint final de temporada é o Christian acho que o Christian faz o Atlético ser um time melhor acho que o Christian faz o Atlético fazer mais coisas boas então pra mim é indiscutível assim em relação ao Zinho aí faltou aí sobra o trio de ataque né e o trio de ataque também é muito óbvio cara eu acho que o time titular do Atlético querendo ou não ele passa a ser um time óbvio né camisa 11 eu vou botar o Bruno Zappelli nossa camisa 10 ali mas enfim a gente pode até mudar vou apagar aqui vou botar o Zappelli com a 10 porque eu acho que o Zappelli ele é muito 10 né o Zappelli não tem jeito ele é muito 10 então é o cara mais criativo é o cara mais construtor é o cara que faz nosso meio campo ter mais controle do jogo é tira coelhos da cartola vem participando de lances no último terço isso vem me agradando muito de gol pré-assistência acho que nos duelos individuais eu tenho curtido melhores a pele então assim é um ponto interessante aí você tem mais duas peças né que também assim Canobio aqui vive seu grande momento e eu tô interessado demais pra ver Canobio e Christian voltarem a jogar juntos tá eu acho que assim são duas peças que se entendem muito bem e um potencializa o outro porque o Christian é mais arco o Canobio é mais flecha acho que eles se entendem de maneira muito legal e o Canobio vive disparadamente o melhor momento dele com a camisa do Atlético não tem como tirar hoje do time e pra terminar o senhor Vitor Roque e cara tomara que o senhor Vitor Roque ele volte a ser aquele Vitor Roque né boatos que tomou uma chamadinha senhor Vitor Roque boatos que tomou uma chamadinha precisa ser um pouquinho mais competitivo precisa ser um pouquinho mais guerreiro podemos dizer assim o Vitor Roque ele sempre teve esse perfil de competir muito né de não ser só um atacante que espera bola no pé e a gente precisa desse Vitor Roque competitivo novamente os números não são ruins o Roque continua participando legal do jogo e tudo mais todo jogo tem um lance perigoso no pé dele a questão é que ele pode mais a gente cobra do Vitor Roque porque a gente sabe que ele pode ser por exemplo o melhor jogador do futebol brasileiro como por exemplo muita gente considera o Tiquinho eu acho um absurdo com o que o Fianadinho jogue considera o Tiquinho mas o Roque ele tem esse potencial então a gente vai cobrar sempre pra que ele possa entregar o máximo porque tem muito talento então esse é meu time titular do Atlético Bento no gol na teoria seria Thiago Heleno, Kaká e Kelvin vamos botar a escalação certinha né Thiago Heleno, Kaká e Kelvin Fernandinho e Eric Christian Zappelli e Canóbio seria esse o meu time titular e Vitor Roque na frente óbvio e Vitor Roque na frente seria esse o meu time a gente pode ter um Canóbio aqui também como segundo atacante Zappelli por aqui enfim faz pouca diferença time jovem cara eu acho que o Atlético ele tem uma característica muito interessante Bento, Kelvin, Kaká e Esquivel Eric Christian Zappelli, Canóbio e Vitor Roque Atlético tem um time muito jovem muito talentoso se você pegar assim o time sub-25 do Atlético e comparar com outros do futebol brasileiro talvez o Atlético tenha a maior quantidade de talento de bons jogadores de jogadores titulares hoje no com essa idade né o Bragantino talvez pelo projeto que olha também muito para jovens mas eu acho que esse time ele tem essa digital Atlético isso pode até virar um vídeo né como o Atlético ele conseguiu montar um time jovem muito talentoso por exemplo Vitor Roque taca de 74 milhões de reais o Zappelli jogador de seleção argentina de base o Canóbio jogador de seleção de Uruguai de Copa do Mundo aí você tem Eric e Fernandinho que viveram basicamente toda a formação desse Atlético que é o Venn também foi um cara muito ativo desde 2019 aí Bento Kaká Esquivel então assim tem muita gente boa e muita gente jovem eu gosto desse frescor do time do Atlético gosto de verdade rapaziada se você discorda de mim em relação ao time titular tamo junto podem opinar qualquer coisa só falar é isso meu time é nóis forte abraço valeu tchau 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 Tchau